E a Blue Origin de Jeff Bezos subiu mais um degrau na escada que pode levá-la até o espaço. Na semana passada, a companhia foi adicionada à lista da NASA de foguetes qualificados para futuras missões. Isso quer dizer que a companhia pode participar de competições para promover viagens espaciais. O New Gleam foi o foguete da empresa que entrou na lista da Agência Espacial Americana. Trata-se de um veículo de lançamento de carga pesada reutilizável, com sete motores movidos a gás natural liquefeito. O equipamento é aproximadamente seis andares maior do que foguetes de empresas rivais. Júpiter e Saturno são dois dos planetas mais interessantes para observação. E hoje eles estão juntinhos no céu, com apenas 0,1 grau de separação. Confira. É hoje a maior conjunção entre Júpiter e Saturno ilumina o céu nesta segunda-feira. Conhecida como Estrela do Natal, em alusão à Estrela de Belém, a ocorrência é muito rara. Os dois planetas estiveram tão próximos, apenas em 1623. Essa foi a última vez que essa conjunção foi vista. No evento desta segunda-feira, os planetas estarão muito brilhantes e bem próximos um do outro. Além disso, a formação fará com que as estrelas ao redor deles também fiquem mais brilhantes. Ou seja, será possível acompanhar tudo a olho nu, com um binóculo ou com um telescópio amador. Aqui no Brasil, desde as 18h57 pelo horário de Brasília, quando o Sol se pôs, a cena está visível no céu. Os planetas aparecem a oeste e devem permanecer lá até as 20h46, quando somem no horizonte. A boa notícia é que quem não conseguir ver o fenômeno de hoje não vai precisar esperar tanto tempo assim. A próxima Estrela do Natal ocorrerá em 2080. Ou seja, são só mais 60 anos de espera. Muitos astrônomos aguardavam ansiosamente pelo evento desta segunda-feira, já que pela primeira vez na história, será possível ver uma conjunção tão próxima desses dois planetas com um telescópio. A ocorrência mostra os planetas separados por apenas 0,1 grau no céu. Se você quiser aproveitar a oportunidade de ver o fenômeno, Olhar Digital preparou um tutorial especial. Logo após o boletim, acesse olhardigital.com.br e confira. Agora, realmente é um momento único e essa conjunção entre Júpiter e Saturno é tão rara que o nosso colunista, o Marcelo Zurita, traz mais informações sobre ela em uma edição especial do quadro Olhar Espacial. Acompanhem agora. Olá pessoal, saudações astronômicas. Ocorreu hoje, às 7 horas e 2 minutos da manhã, o sol estício de dezembro, que marca o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. Se você for observar cada dia o local onde o sol nasce e se põe, verá que no segundo semestre do ano isso ocorre cada vez mais ao sul, até chegar próximo ao dia 21 de dezembro, quando o sol parece nascer e se pôr sempre no mesmo ponto. Por isso, esse fenômeno recebe o nome de sol estício, ou seja, sol estático. Agora, existe um outro evento astronômico acontecendo nesse momento que só vai voltar a ocorrer novamente daqui a 60 anos. Trata-se da conjunção planetária entre Júpiter e Saturno, que nessa noite atinge a sua aproximação máxima. Os dois planetas estarão tão próximos no céu que do mesmo campo de visão do telescópio será possível ver os dois planetas, Júpiter, sua grande mancha vermelha e suas luas de Galileu, e Saturno com seus anéis. Esse é, sem dúvida, um dos eventos astronômicos mais esperados do ano. E se você quiser ver, pode fazer isso a olho nu, olhando na direção do poente nos próximos minutos. Bons céus a todos e até a próxima!